Música Há seis anos eu comecei a fazer o tchaca 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 Joga a mão pra cima, na palma, na mão Oh, Araíde, oh, Araíde, oh, Araíde, oh, Araíde, oh, Araíde Ai, eu pego, eu vou de carro A minha Paraíba e todo o Brasil fazendo parte dessa história São seis anos que papai e mamãe deixou Eu vou pro show do pegador É o chefe, é o chefe A pancada é aqui Cadê o gritinho na galera? Aplausos Paraíba, chegou o momento Paraíba, avante Depois de seis anos namorando Chegou a hora do casamento E aí, João Pessoa? Tá doida? E tu achar que eu vou casar Tu vai ficar sozinha E se vai me contar Tu achar que eu vou pra mim Eu continuo pra mim Eu vou pro qualquer um pouco Kelly Silva Vem paraíba, avante Você Mas eu te amo Canta, Araíde Vê os nossos planos Por que é que eu vou? Joga o braço em cima Vem paraíba, avante Vai ficar sol, 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 sozinha E eu souberto só contigo Vai ficar sol, 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 sozinha E... Tchaque, 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 tchaque Vai, Samir Vai Oi, Zezinho Só abraçou o cantinho, hein? Vai Vem paraíba, avante Esse é meu escritório Vai Tá doida? Tu acha que eu vou casar Tu vai ficar sozinha E se vai me contar E tu acha que eu vou pra mim E tu... Isso é um swing, meu amigo Isso é uma barcoinha Canta, Kelly Silva Canta Mas eu te amo Não quero te perder Vê os nossos planos O que que eu vou fazer? Vai ficar sol, 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 sozinha E eu souberto só contigo Vai ficar sol, 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 sozinha E eu souberto só contigo Joga a mão pra cima Já dá palma na mão Já 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 Só paraíba, Sam Menino Só Vai, 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 mas Vou pegar Já Já Joga a mão pra cima e faz o tchaket, tchaket, tchaket E aí? Mas nada, nada, nada quietinho Não vai mais barra, vem espaço Mas nada, nada, se aquetou seu coração Mas nada, 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 nada quietinho Não vai mais barra, vem espaço Mas nada, nada, se aquetou seu coração Quem sabe quem tá aí? Vai! Quem conhece é a minha Se surpreende quando vê Hoje ela tá na linha Mas foi pagodeira por você Não vai mais barra, vem espaço Você! Piripiri, piripiri, êxete Tchaket, tchaket, tchaket Tchaket, tchaket Tchaket, 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 tchaket Tchaket, tchaket Tchaket, tchaket Tchaket, tchaket Tchaket, tchaket Tchaket Bora! Ó o pegado que faz você dançar Só balança os pentinhos, vai Vai, vai, balança aqui é bom, menino Eita, sua mão é bom Quem sabe quem tá aí? Eu, em mim, tu, é meu Nós, em menos, e aí? Eu, em mim, tu, é meu E nós, em menos, e aí? Fudão, velho! Jogador pra cima e tchaca, 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 tchaca Eita, sua mão é bom Pegado o remoto Chegando na barra, eu disse, eu vou apoiar Eita, que nada, tequila, eu disse, eu sou, né? Curtindo o forrozão, sou do pegador O amigo é nada, é mesmo, só para nada Ai, que coisa piorou, tocou lá no meio Fala de amor Foi quando, falei pro lado Tava minha galera, já tava embriagando Jú, pessoal, eu bebi Mostra o dinheiro no final Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos E chamam o táxi, chamam o táxi, chamam o táxi, chamam o táxi A mulher da jantada Aqui você dança, me chama Chega, você não dança É, desaforra, vem Chega, você não dança Vai, vai, vai Que nome da fruta, isso é emoções Chega o nome da tarde, eu disse, eu vou apoiar Ela, na tequila, eu disse, eu sou, né? Curtindo o forrozão, sou do pegador O amigo é... Aí, que coisa piorou, tocou lá no meio Fala de amor Foi quando, falei pro lado Tava João Pessoa, joga a mão pra cima E que tá aí, meu paraíba Eita, moleque, tá rava Eita, moleque, tá rava Desculpa, meu amor É da caixa Eita, moleque, tá Desculpa, meu amor Vai Eita, porra, o velho da irmão Tchaca, tchaca, tcham Querendo paraíba agora pro Brasil Que, 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 que Vem Bora, bora Só vai lançar os mentiras Não sabe a ver Puxa pra pensar, reconheça o meu sucesso Sem história, menino Vai com o texto Quero ver agora, vai Embatou assim noisadinha A jovenha se derrete Considerado, respeitado E pro ele quem se vê Joga a mão pra cima Na palma da mão Quero fumão Vou mandar um papo reto É verdade, eu não medo Quem tem amigo corno Por favor, me vem ouvir Isso, Lavana Isso é uma alegria Comigo Quando chega na bala Chama logo a atenção Pelas roupas que ele usa A grossura do cordão Deixa o espelho rasgar Sempre com muita fatura Com uísque e red A mais ser feita mistura Trata tudo com risco e tudo Isso é jardim E a calvinha fica louca Gosta de alxentação E não tem problema algum As calvinhas ficam Deixa o pessoal A trancina, a ousadia A calvinha se derrete Eu chefei Eu chefei Considerado, respeitado E o pregador de desigual Eu chefei Eu chefei Patrancina, a ousadia As bichinhas se derrete Eu chefei Eu chefei Considerado, respeitado Eita, forró Tragando o recorde Eu chefei Eu chefei Patrancina, a ousadia Eu chefei 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 Não se assembem, não sejam Considerando esse cerim do céu Ninguém se mexe Não se assembem, não serespem Não se assembem, não sevellem Considera a receita, tu pega a mão, ninguém mexe Eu sempre, eu sempre Joga a mão pra cima Agora vai, meu papai Joga a mão pra cima e vai Isso é a banda, é a baturinha Joga a mão pra cima e vai Eu tô solteiro 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 Super milão infeliz Tudo agora ficou beleza Super milão infeliz Tudo agora ficou vida de solteira Vida de solteira Super milão infeliz Tudo agora ficou Super milão infeliz Tudo agora ficou Tem que ter, tem que ter Não dá pra manter Não dá pra manter, não dá pra manter Mas eu sou o tipo de garota Fica só de se divertir Sair pra luxar, me ver esfarra por aí E não tem nada com ninguém, só por aí De vez em quando eu me interesso Só se for playboy, só se for playboy Vem a casa na praia Só se for playboy, só se for playboy Vem a casa na praia Mas se eles chegam e falam na tela velha Se liga aí, rapaz, sou uma garota Vem noideira Vem a peça e papo de querer É que pra acontecer essa cantora Tem que ter grana pra gastar Não dá pra gastar, não dá pra gastar Não dá pra gastar, não dá pra gastar Pro amor Só assim vai Tem que ter, não dá pra gastar Não dá pra gastar, não dá pra gastar Pro amor Só assim vai Tem que ter, não dá pra gastar Se liga, não dá pra gastar, não dá pra gastar Se liga, não dá pra gastar Não dá pra gastar, não dá pra gastar Proibido namorar é proibido Sou da turma das gatas que gostam de Sou da turma das gatas que gostam de Minha vida é alegria Minha vida é alegria Não sei o que é tristeza, olha só Não dá pra gastar, não dá pra gastar, não dá pra gastar Se quiser corre, não dá pra gastar, não dá pra gastar Alô amor, estou doente Já vou dormir Amanhã quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo Beijo, se curta e tchau Estão preparados? Estão preparados? Então vamos sair do chão, porra! Amigo, eu vou esvarear Eu perco a namorada, mas não larga Se ela me deixar, eu vou beber Eu perco a namorada Se ela me deixar, eu vou beber E rapariga, todo dia Alô amor, estou doente Obrigado gente, já vou dormir Amanhã quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo Beijo, se curta e tchau Amigo, eu vou esvarear Amigo, eu vou esvarear Eu perco a namorada Se ela me deixar, eu vou beber Eu vou esvarear Eu perco a namorada, mas não larga Se ela me deixar, eu vou beber E rapariga, todo dia Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez É minha ex, vou pegar mais uma vez É minha ex, vou pegar mais uma vez Joga a mão assim, manapá, manapá Baixinho, baixinho Vamos fazer o tchacachá, todo mundo pra cima, hein? Tchacachá Bora, bora O bom pegado faz você dançar Tchacachá, tchacachá Vocês Ela é minha ex, vou pegar Vocês Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez E depois que eu pego ela E pega tchacachá E ela tá na flecha me olhando E amiga dela também me olhando Uma tá me paquerando E a outra é meu ex-amor Olha aí ó, se eu pegar ela eu faço logo Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela é minha ex, eu pego mais uma vez E depois que eu pego ela E pega tudo, pega tudo, pega tudo Eu vou querer pegar tudo César dos teclados, agora é o verdadeiro Vai, vai, vamos começar os dentinhos Já foi o tempo que eu andava Isso é neto, agora eu tô com o meu neto A noite, pode cor, me rebaixar, tá só o amor E o povo canta tudo, hein? Ipiri, piri, piri, piri Ipiri, piri, piri, piri O seu topado lá tá... Vai lá, vai cá Paga a vida inteira pra ganhar um salário por mês E no final te paga pensão pra três Eu saio lá no bar da mulher atrás de mim Foi o tempo que eu fui quebrado Eu sou um playboyzinho Ei, ei, ei Você! Já foi o tempo que eu andava Ipiri, piri, piri, piri Você, porra, pegado O som do seu paredão E não sabe E não sabe Eu não sei chorabão pra cima e vai O tempo que eu andava Vai voltando, vai voltando E vai pra quem pode Investiga as catas porque feia eu não quero Vai pra quem pode Investiga as catas E quando chega em João Pessoa Fujo da cena, procuro as gadas Chamo ela pra se divertir Olha, curte com os bebois que só andam de carrão Sentei na fecha, gente Atenção os paraibanos, os forrozeiros E forrozeiro Piriteiro Investiga Eu disse forrozeiro Piriteiro Investiga as catas Eita, porra, pegado Bora! Vai, seu mordinho Tchacetá, tchacetá Vai, Magro Tchacetá, tchacetá Joga a mão pra cima Tchacetá, tchacetá 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 Vocês Tchacetá 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 Essa noite tá marcada pra gente se encontrar Ai que gostura Eu já deixei a luz e o quarto apagada Pra gente se amar A luz da hora Veja a hora do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo incontrolável Quero louvo, amor, não demora Eu já sei que você vira nesse corpo bronzeado Chega, chora, chega, chora Com o beijão da sua boca, fico louco de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer aqui no jeito descarado que cê gosta Chega, chora, chega, chora Quem termina já me diz que tá da sozinha de novo Chega, chora Chega, chora A porrada é mais forte Chega, chora Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcada pra gente se encontrar Ai que gostura Eu já deixei a luz e o quarto apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo incontrolável Quero louvo, amor, não demora Eu já sei que você vira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora O beijão da sua boca, fico louco de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer aqui no jeito descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Vem, termina Já me diz que tá gostoso Eu já sei que você vira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora O beijão da sua boca, fico louco de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer aqui no jeito descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Vem, termina Já me diz que tá gostoso Quem quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora, coração Sou uma forra pegado Essa tá aqui, a minha paraíba Sou Bora, participa Pra falar o coração, sucesso seis anos Pra relembrar Vou te calcançar Mesmo sofrendo Ainda te amo demais Meu coração está doendo Ele não sabe o que faz Pra se livrar do seu amor Me exire, rouba o meu sono Me deixa sem rumo Estou remando Contra a maré Navegando Eu não sei onde chega Nesse mar O tempo se fechando E eu te perdendo Nos braço de outra Eu me amar Não vou te amar Não vou te usar Não vou te usar Ir pra cama Só por prazer não dá O amor Que embala os sentimentos De quem se ama De quem se ama Mais um sucesso De quem é aqui Um anjo brinquedo De quem é aqui E perto de mim Não vai ter tempo Nem é distância pra nos separar Oh, 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 oh Eu preciso de você Eu preciso de um beijinho Um abraço agora Oh, 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 oh Eu preciso de você Como um circo Um palhaço Como as duas Um jardim Como o lixo Nesse carro Você vai Você vai Longe de mim Você vai Longe de mim Só com a missão Chega, caralho Vai, 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 vai Atenção, João Pessoa É agora Solta tudo que tem Chegou o final de semana Ela não quer me atender Longe de mim Não vai ter tempo Chegou o final de semana Ela não quer me atender É diferente Ela não quer me atender A minha namora Só namora comigo Dia de semana Influenciada Por suas amigas Com pele e cana Ou tá virando cachaceira Seja essa menina Só namora comigo Na segunda fila Tá virando cachaceira Só namora comigo E vai, pele e cana Depois me liga mesmo Dizendo que me ama Vai, pele e cana Depois me liga mesmo Eu disse vai, pele e cana Depois me liga mesmo Dizendo que me ama Depois me liga mesmo Dizendo que me ama Quem gostou dá um gritão e bate palma Joga a mão pra cima Desce uma, desce duas, desce três É pra lavar, 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 lavar Desce uma, desce duas, desce três, desce lá É pra lavar, lavar, lavar Galera, eu vou chamar ele, latino Em uma cesta virada, eu acorde o cu de mar Assim vou acabar, a gente descansa e sai A solução pra esse estresse é o santo É médio, que desce redondo, que acaba comentei Só vamos pegar lá da casa O xarope de balde e o rádio pra adoçar Por isso que eu quero te mocar na casa O xarope de balde e o rádio pra adoçar O xarope de balde e o rádio pra adoçar O xarope de balde e o rádio pra adoçar Lava, lavar, 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 lavar Desce uma, desce duas, desce três E quando chego em casa a patroa fica enchendo Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-t Com suco de cevada bem selada Pra lavar, 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 lavar Desce uma, desce duas, desce três Pra lavar, 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 lavar Desce uma, desce duas, desce três A vida é muito boa, pra quem se estressar Se ficar deprimido, a Kátia vai curar Desce balão pra lá, uma mensagem de bar Desce mais uma boa, vamos ver demorar Tira o pé no chão, tira o pé no chão Vamos pegar lá na Kátia A Kátia, a Kátia Com um xarope de mate e um ré de tradossado Por isso que eu pego de boca da Kátia A Kátia, a Kátia Com suco de cevada bem selada Pra lavar, 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 lavar S1, desce duas, desce três Pra lavar, 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 lavar S1, desce duas, desce três Ô gaiteiro Ô gaiteiro Faz o Tchaca-Tchaca-Tchaca-Tchaca-Tchaca-Tchaca-Tchaca-Tchaca nevam Não, 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 não Joga o respeito Ei, ei Tchaca, tchaca, tchaca Quem gostou não griteu? Joga a mão pra cima O que é isso, menino? Sem vida, joga Joga a mão pra cima e foi Tchaca, tchaca, tchaca Ele era mala Esfalhava por aí Era ricão, gostosão Cheio de carrão e alta E dava a rua do planta pra mulherada Tirava a rua da minha irmã Ele só tomava ruído Tchaca, 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 tchaca Chover só, canta! Vai, a pé que eu vou te caro. Vai, a pé que eu vou te caro. Vai contando com esse sucesso. Vai, donde ir? Vai, a pé que eu vou, vai, a pé que eu vou te caro. 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 Ele wanna perceba o prefeitão do Seno Cartacho. Eu vou pro chão 72 sucessos, menino Eu tô me preparando pra curtir a locação E trago whiska e o seu garçom Eu quero ver me divertir o seu garçom A mulher era safadinha Toda saíradinha eu vou curtindo o show aí Porrô pegada, é bem docinho Eu quero logo entregar o meu prazer E quando eu digo cheguei Estou dicando o DJ Ajuntando toda aquela multidão Papai e mamãe já deixou eu ir pro show Eu boto logo, joga a mão pra cima e canta Eu vou pro chão do pegador Papai e mamãe já deixou Eu vou pro chão do pegador Papai e mamãe já deixou Eu vou pro chão do pegador Porrô pegado faz Você do chão É fácil surreal 5 horas da manhã E eu, você vai contando É barra da semana Vai contando aí Tem mais de 17 5 horas da manhã No mar E eu, você tá no lar É barra da semana inteira Parece você Eu já peguei um lagodinho A baguinho A baguinha Paguei cerveja Mais um dia E tudo aconteceu Felizmente acabou Ela me pediu Vai Eu disse Vai de musa Vai de musa Que eu não deixe Vai de musa Vai de musa Vai de musa Que eu não deixe Em casa não Quem gosta de dar um gritão Foi amor Eu me apaixonava as poucas sem saber Sinceramente não sei como eu te dizer O quanto me pedia com os seus carinhos Te dava amor E abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém Que nunca vai te amar E agora você quer perdão Eu te arranquei do coração Procure outra pessoa que goste de sofrer Vou te chorar Não Meu coração não é brinquedo Não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está Arrependido, amor Comigo não Sou no pó, pegado Eu me apaixonava as poucas sem saber Sinceramente não sei como eu te dizer O quanto me pedia com os seus carinhos Te dava amor E abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém Que nunca vai te amar Agora você quer perdão Eu te arranquei do coração Procure outra pessoa que goste de sofrer Vou te chorar Não Meu coração não é brinquedo Não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está Arrependido, amor Não Brinquedo Não Porque não cuido bem do meu coração Procure outra pessoa que goste de sofrer Ou de chorar Não Meu coração não é brinquedo Não Porque não cuido bem do meu coração Procure outra pessoa que goste de você Comigo não Não Só é assim, vai Só Bora, meu pegador Pra relembrar mais seis anos Bora, João Pessoa Uh! 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 Eu já chorei, já sofri lembrando do nosso amor Mas hora linda que o tempo não apagou Foi crescendo, crescendo e você sempre Eu falei sim Mas como todo jogo tem um vendedor Essa vez eu me demava e você ganhou Foi a última catada desse jogo de amor Uh! Eu não queria acreditar Que um dia a gente vai se encontrar Você vai ser quem já me ama Uh! Uh! Se é um sonho ou ilusão Você não dá mais Meu amor chegou ao fim Eu não volto atrás Você machucou Geriu meu coração Show pessoa Chega de chorar Chega de sofrer Eu viro o mundo mas não volto pra você Chega de chorar com você Vai! 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 Chega de chorar Chega de sofrer Eu viro o mundo mas não volto pra você Chega de chorar com você Quinta minha rainha Vai Gale Silva Uh! Você sorriso Eu sofri lembrando do nosso amor Mas fora que eu vi o tempo mal apagou Sendo por graça que você sabe Você sabe sim Mas como todo jogo tem um vendedor Dessa vez eu me dei mal Foi você quem ganhou Foi a última catada desse jogo de amor Uh! Uh! Mas como eu queria acreditar Que um dia a gente vai se encontrar E você vai dizer Quem não me ama Uh! 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 Meu amor chegou ao fim Eu não volto atrás Você machucou e mais feriu Meu coração E aí? Chega de chorar Chega de sofrer Chega de chorar por você A sua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar Chega de sofrer Eu viro o mundo mas não volto pra você Chega de chorar por você Chega de chorar por você A sua vida não faz mais parte da minha Obrigado João Besson Obrigado gente Porra Becaro Sou mas não para aí quando é que vai gostar o Brasil Você não tem limite, você não tem hora Pegar pra brincar com meus sentimentos Mas sua coxa assim sempre me apavora Sabe que é uma... Você me prova que eu entro no seu jogo Já me dar as cartas a mim e ganhar Me coloca sempre em prova de pouco Que é tudo que eu preciso pra me entregar Pare de novo, vejo com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba também que quero Pare de novo, vejo com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba também Oh, eu tô falando sério Oh, saiba também que quero Oh, eu tô falando sério Oh, saiba também que quero A nova dança que chegou para você É com passo de aprender Sei que vão se amarrar O pegador vai ensinar só uma vez Todo mundo entrar no clima Jú, pessoa! Bonzinha para frente E uma paradinha Vou ensinar como se faz a coreografia Prepare pra fazer Eu vou te ensinar É a dança do pegador Atenção, Jú, pessoa! Pra lá E tchaca, 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 tchaca O bala, o sesventinho e um E tchaca, 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 tchaca É a dança do pegador Estourou! A nova dança que chegou para você É tão fácil de aprender, sei que você amarrar O pegador vai ensinar só um Tãozinha para frente, deu uma paradinha Vou ensinar como a coreografia Preparei pra fazer, eu vou te É a dança que dança, não é? Para! E tchaca, tchaca, tchaca Balas, o sorpedinho e clupa E tchaca, 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 tchaca É a dança do pegador Para! E tchaca, tchaca Balas, o sorpedinho E tchaca, tchaca, tchaca É a dança do pegador Vem, gostou só tu gritar Soque! E... 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 Não posso escutar o som do pegador Que quer balançar, balançar Só être ca pillinha Porque você tem um monte de água Não pode escutar o som do pegador Que quer balançar, balançar Cachão, vai amor Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança E o Piradinha, o Piradinha E o Piradinha, o Piradinha E o Piradinha, o Piradinha E o Piradinha Seu novo é um obrigado Ela é bonitinha, é toda santinha Quando chega na balada fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do pregador Que quer balançar, balançar Ela é bonitinha, é toda santinha Quando chega na balada fica toda Não pode escutar o som do pregador Que quer balançar, balançar Jogue o rei Balança, balançar, balançar Enfinadinha, infinadinha Enfinadinha, infinadinha Enfinadinha, infinadinha Só aqui Ei, Zé Lear Samba, porra, pegado Paraíba, para o Brasil O porteiro se ligou Lá na portaria Que eu ia vir da ti também Sempre te amando Me esperando na escada Tu vai subir, eu vou Tu vai descer E o caravinho nas em torno Eu vou nascer na mão Tu vai subir, eu vou Tu vai descer Quando me desloca o ponto do bloco O porteiro Tu conhecia a massinha lá do 202 E como? E como? Tu conhecia a rua Lá do 303 E como? E como? Tu conhecia a Renatinha Que tá morando sozinha E como? E como? Lá na cobertura, Rafaela Você conhece ela? E como? Eu já peguei uma vez E vou pegar de novo Mas tudo esse prédio Tá ficando todo mundo Eu não moro lá Mas tem a minha mãe Você pra me chegar Tu conhecia a massinha lá do 202 E como? E como? Tu conhecia a Renatinha lá do 303 E como? E como? Tu conhecia o Davi E como? E como? E como? E como? Lá na cobertura, Rafaela Você conhecia a Renatinha E como? A CIDADE NO BRASIL 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 O original eu sou Negador Negador O original eu sou Tchaca, tchaca, tchaca Quem gostou não gritou A burrata é mais forte 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 A burrata é mais forte